Ah, é? Você não guarda segredos. É agora já o segredo? É. Mas você não tem maturidade nenhuma pra ser filha de famoso, Jéssica. Caiu alguma coisa. Você não tem maturidade. Eu vi alguma coisa caída. Quer dizer que é mãe do Ferdinando e a Ferdinalda? Nossa. Fomática. Caralho. Guarda a chuva, tá? Mas por que você, assim, tá chamando ele de Neizinho? 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 Seria esse dia. Eu tentei fazer... O que que eu falo? Terezinha? Se não pode... Ai, caralho! Bebieto! Com certeza foram eles hoje, quando Ferdinando... Com certeza foram eles, quando Ferdinando... Agora, Sanderson, faz o seguinte... Vaza, tá? Que isso aí pode ser arriscado... Calma, gente, gente, calma! Calma, não tinha que a fala é minha. Tá? Sanderson, acho que isso não vai dar pra gente... Pronto, parou. Parou aqui. Parou. Parou a cena que eu... Peraí. O cara teve que ir lá arar a terra, plantar, regar, debaixo do sol quente, no dia seguinte teve que ir lá tudo de novo, uma fruta que... Não vai ficar nem no par, nem no ímpar, porque Tereza te viu é o quê, Juliana? Peraí, deixa eu pegar meu telefone aqui. Por que eu faria isso? Por que você faria isso? Por quê? Peraí, desculpa. Eu não vou ser, sabe por que que eu vou ser? Que eu vou ser o quê, Juliana? Ah, eu já levei, já levei! Pode ir, pode ir, pode ir. Obrigado. Obrigado. Nossa, gente, olha só. Vamos falar do minha... Do minha... Tem mesmo, porque senão minha filha enrola... Eita! Minha cubana tá entendendo as coisas. É, tá. E agora? E agora? Agora, se vocês todos querem me abandonar, não é? Aí, tudo bem. Esqueci de novo. Minhas calcinhas, me respeita. E vá. Tá? Esqueci. Esqueci de perdão, meu coração tá partido, eu já falei isso pra você. Aí você sai. Não quero saber. Não. Tem mais o que fazer. Não quero saber dele. Arruma sua mala. Não quero saber. Arruma sua mala. Com licença, fica aí. Luísa, obrigada. O que você tava fazendo na roça? O que você tava fazendo na roça? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu odeio consumismo. Eu só comprei coisas essenciais. É, falou a pessoa que comprou uma caneleira cravejada de pedra, né? De brilhante. Aguentado, aguentado. Mais pedra do que... Desculpa. Na verdade, eu nunca mais vou precisar repetir essa palavra. Pindaíba, que é uma palavra esdrúxula, né? Muito pior até mesmo do que mais... Ah, rapidinho, gente. Como é que isso foi acontecer com o meu figurino isso? Mudou de ideia, Jéssica? Mudei de ideia. E aí, Jô, você gostou? Ah, eu diria que eu achei assim, esqueci a palavra até. Esqueceu? E aí, Jô, você gostou? Eu achei assim... Conceitual. Ah, conceitual? É. Ah. Ai, figurino. Ai, caralho. Era isso? É isso. Ah... Desculpa. É. É. É.